Em 2002, a emoção continua. Narrando, comentando e emocionando, Marco Brasil. 11 anos na estrada, cumprindo minha jornada com a carreta viajar. Em uma dessas viagens, me bateu um cansaço para ir num posto para descansar. Já era de madrugada, quando um anjo me acordou, me incumbindo de um frete, que São Cristóvão determinou. Você vai para Holambra carregar lá na Cidade das Flores. Pode ficar sossegado, que eu te aviso quando o caminhão estiver carregado. É para o céu que você vai viajar. No mesmo instante me disse, vá, está tudo pronto e você não pode demorar. Não precisa nem de ajudante, mas leve esse gravador, pois eu sei que vai precisar. Quando cheguei no céu, muita gente a me esperar. Foram gritando, olha o caminhão da morada, vamos com o motorista conversar. Todos queriam contar sua mágoa, sua dor. Foi aí que eu entendi o porquê do gravador. Para gravar mensagens de paz e trazer a esse povo sonhador. Comecei a formar uma fila para não tumultuar. Toninho Boiadeiro, Renato Cordeiro e Gilberto Preto tiveram que me ajudar. Uma jovem sorridente pediu, deixa eu falar primeiro. Beto Belantano, reconheci seu caminhão, eu vi o letreiro. Meu pai trabalhou com o senhor, sou filha do André Monteiro. Nisso um senhor com os olhos rasos d'água pediu para sua história contar. Outro gritou lá do fundo, seja rápido que a fita do gravador pode acabar. Eu tinha um 113 de caçamba, trabalhava na região de Piracicaba, Rio das Pedras e Mumbuca. Até que um dia eu fui assassinado na rodovia do Açú. Um outro caminhoneiro me mostrou um sinal profundo nas mãos e dos pés. Viajava sempre sozinho, vejam só como é que é. Até que um dia eu carreguei em Tuneiras do Oeste, no Paraná, uma carga de café. Com destino a São Paulo, cidade de Avaré. Roubo de carga, quadrilha não deixa pista. Leva a carga e na maioria das vezes, a vida do motorista. Chega agora o moço alto de olho azul, pelo sotaque notei que era do sul. Quero contar o meu passado. Parei para trocar um pneu que havia furado. Inocente não percebi. Dois homens atrás de mim, fortemente armados. Um falava no celular, o outro me mantinha deitado. Nos olhos dos dois, o ódio estava estampado. É verdade, eu não minto. Deu até para ouvir o estampido. Das 7h65, quando o gatilho foi acionado. Um outro me pediu. Grave aí a minha história. Pelo sotaque forte, era um caboclo do norte. Trazia no ombro uma rede e uma toalha no pescoço. Pedi silêncio. Vamos ouvir esse moço. Meus amigos, vejam como eu fazia. O dia para mim era noite. E a noite para mim era dia. Carregava no Nordeste. E chegava em São Paulo, chinelando câmera fria. Viagem de 48, no meu 16, 18, eu fazia em 38. Mas foi na Rio Bahia. Na madrugada de um certo dia. O fim da minha história, seu moço. Me chamaram de conterrâneo. Abracei os dois e senti vontade de chorar. Chorando um deles disse. Viajávamos contente. Era tudo maravilha. De repente, uma batida de frente. Acabou tudo na Belém, Brasília. A notícia chegou de imediato. O povo não quis acreditar. A cidade de Borborema, no interior de São Paulo, ficou três dias parada. Esperando a gente chegar. O povo ficou emocionado. Ao ver o que tinha sobrado. Do Ninão e do Dito Araçá. Na sequência, chegou o moreno sorridente. E parando na minha frente, disse. Grave aí um recado meu. Peço calma aos motoristas. Os acidentes ainda são constantes. Eu também perdi a vida. Na via dos bandeirantes. Nem lembro a velocidade que eu desenvolvia. Afinal, era uma BMW o carro que eu dirigia. Diz para o meu amigo seguir em frente sua missão. Pois toda vez que ele canta aí, eu o acompanho daqui no refrão. Até o estúdio tem aqui para nós. Eu vou gravar com o Pardinho. Cotião Carreiro não combina a voz. Evaldo Braga, Moracido, Duca, Gessé, João Pacífico, César Rossini, Gonzagão e Gonzaguinha. Chavantino, Barrerito, Sandro, Leandro, Belmonte, Zilo. Eles também cantam com a gente. Fazemos uma mistura de voz. Em duetos diferente. Fora da fila, notei uma alegria de como quem brinca o menino. Dei um abraço forte. Era o tropeiro João Palestino. Vem chegando um baixinho gesticulando. É um moço que há muito tempo aqui no céu está cantando. Neste momento eu disse. Eu te conheço. E ele disse. Guri, eu acho que não. Pois quando vim para cá, você ainda era um piazão. Aproveito a oportunidade de pedir um favor atual. Para que você realize um desejo meu. Sei que você é o caminho. Peça para o negão tocar a minha música no programa do Ratinho. Aquele sujeito é batuta. Anda com o povo na linha. Agradeça ele por nós. E mande um abraço do gaúcho Teixeirinho. Nisso recebi um bilhete de um senhor educado. Que dizia assim. Na sua próxima viagem. Traz uma foto de Itápolis para mim. Lá tem uma rua que tem o mesmo nome meu. Nela eu plantei algumas árvores. Quero ver se já cresceu. Vem um abraço em Zé Fortuna. O meu coração doeu. A fita estava acabando. Quando alguém, vestindo um terno branco de microfone na mão, disse. Cowboy da estrada, deixa eu te dar um abraço apertado. Reconheci. Era Zé do Prato, locutor apaixonado. E ele disse. Este microfone era do Marco Brasil, mas agora é meu. Ele veio narrar um rodeio aqui no céu. E de lembrança me deu. Zé do Prato tinha na mão um tanto de oração. E falou assim comigo. Entregue essas orações a esses grandes amigos. Jorge Moisés, Ivan Diniz, Piracicabano, Barra Mansa, Lalao dos Santos, Alain Coelho e Donizete Alves. Asa Branca, Capixaba, Sebastião Ribeiro Chá. Essa é para o Juliano César, para ele guardar no chapéu. Pois ele vive dizendo que eu sou locutor aqui no céu. Beto, essa é especial. Entrega para o moço que contou um sonho e o mundo inteiro ouviu. Essa é para o Marco Brasil. Marco Brasil, do rodeio que você fez aqui, o povo ainda sente saudade sua. Os seus versos engraçados, um anjo para de falar, o outro continua. Pediram até para eu te imitar. Não sei se vou saber. Não é o meu estilo. Não tenho nada ensaiado. Vamos ouvir o que vai acontecer. E foi assim, com essa voz sumindo, que eu acordei assustado. Na boleia do caminhão, com o travesseiro molhado. Mas logo o susto e a tristeza, pela alegria, foram trocados. Lembrei então daquelas mensagens e uma esperança surgiu. Tenho que contar para todo mundo, na forma de um poema narrado por Marco Brasil. Alô, meu povo! Sou um cowboy da estrada, viajo sempre contente. Jesus Cristo é meu patrão. São Cristóvão é meu gerente. Com esses dois do meu lado, faço feliz muita gente. Sou um cowboy da estrada. Viajante solitário, que carrega o seu rosário, no painel do caminhão. Sou um honesto brasileiro, o melhor caminhoneiro, que cruza este sertão. Eu nasci pra ser viajante. Eu sou cobra no volante, com muitas léguas de chão. Meu trucardão barra pesada, dinossauro rei da estrada, nunca perde a direção. Sou qual buzina de um comboio, que madruga todo dia, minha vida é viajar. Sou o amor que alguém espera. Sou portador da alegria, quando é hora de chegar. Sou o artista da estrada, representa quase nada, distância pro caminhão. Sou estrada. Sou estradeiro de verdade. Mas te deixo uma saudade, sempre chora o coração. Eu piso fundo, sigo avante. Solta as rédeas no poçante, ela na imaginação. Coração de saudade carregado, muito, muito mais pesado que a carga do trucão. Sou qual buzina de um comboio, que madruga todo dia, minha vida é viajar. Sou Sou o amor que alguém espera. Sou o amor que alguém espera. Sou portador da alegria, quando é hora de chegar. Sou Qual buzina de um comboio, que madruga todo dia, minha vida é viajar. A vida do cantador tá no peito que consola As mágoas do violeiro tá nos braços da viola A viola leva e traz, ela consola e judia Traz de volta um grande amor, que a gente perdeu um dia Nas batidas da viola, nas viagens pelo tempo Esse amor ela nos traz, nem que for em pensamento A viola leva e traz, ela consola e judia Recordo com saudade Seus encantos, mercedita, perfumada, flor bonita Me lembro de uma vez Aborreci num campo, muito longe numa tarde E hoje só ficou saudade Desse amor que se desvende E assim nasceu o seu querer Com muita fé Mas eu não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão Ela se foi um outro amor E assim me fez Compreender Porque é querer Porque é sofrer Porque lhe dei meu coração Não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão Não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão Não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão Não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão O tempo foi passando e as campinas verdejando E a saudade só ficando dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passado mercedita Esta lembrança palpita na minha triste canção E assim nasceu com ilusão Mas eu não sei por que esta flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor E assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei Meu coração Sou um homem maduro, não me abato com o cansaço Eu gosto do beijo dela e sei que ela gosta do meu abraço Nesse romance escondido estamos correndo perigo Sou um homem casado, menina não se iluda comigo Eu te peço por Deus, homeninha Por favor, não se iluda comigo Sou casado e não posso te amar Falo a ti porque sou um bom amigo O que queres saber de mim No instante eu te digo a verdade Esquecendo de mim para sempre Tu terás muitas felicidades Rudimente me pedindo que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido que esqueci de te esquecer Essas frases não são minhas O autor eu não conheço Opiei para dizer que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não esqueço Não me adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei você andou Onde jurei você jurou Onde chorei você chorou Minha proposta você aceitou Amei demais você abusou Meu coração você maltratou Tudo que fiz você zombou Do que eu era nem sei quem sou Oh mulher Agora não tem mais sentido Agora o tempo passou Você não teve clemência Nem piedade pelo tanto que me magoou Pergunto porque sou agora Sou agora que você mudou Por que será que só agora Foi somente agora que você me quis Por que você não percebeu Que em toda a nossa vida Eu quis fazê-la feliz Agora vem arrependida Cansada da vida que você levou Agora pode até chorar Pois o meu coração eu nunca mais te dou Agora pode até chorar Pois o meu coração eu nunca mais te dou Por que Por que será que só agora Foi somente agora que você mudou Por que Será que em toda a sua vida Não sobrou um tempo pra me dar valor Agora Agora olhando no espelho Percebe e o tempo aos poucos te consome Mulher você não teve sorte Pois é muito forte o coração de um homem Mulher você não teve sorte Pois é muito forte o coração de um homem Por que será que só agora Foi somente agora que você me quis Por que você não percebeu Que em toda a nossa vida Eu quis fazê-la feliz Agora vem arrependida Agora vem arrependida Cansada da vida que você levou Agora pode até chorar Pois o meu coração eu nunca mais te dou Agora pode até chorar Pois o meu coração eu nunca mais te dou Por que Por que Por que será que só agora Foi somente agora que você mudou Por que Será que em toda a sua vida Não sobrou um tempo pra me dar valor Agora 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 olhando no espelho Percebe que o tempo aos poucos te consome Mulher você não teve sorte Pois é muito forte o coração de um homem Mulher você não teve sorte Pois é muito forte o coração de um homem Tô chegando na fronteira Deixando a terra pantaneira E quando chegar do outro lado Vão dizer em Guarani O quanto estou apaixonado Cunhata e Paran Rogai Rui e Tereí Fronteira de minha terra Amor que se dividiu Há uma gêmea do poeta Que chora as mágoas de quem partir Eu canto triste meu raspeado Sentindo a falta daquela flor Que foi-se embora pra bem distante Não se importando com minha dor A saudade está matando um seresteiro cantor Fronteira de minha terra Fronteira de minha terra De ti nunca deixarei Eu amo teu céu Fronteira de minha terra Fronteira de minha terra A saudade está matando um seresteiro cantor E aí Como é que está seu coração, hein? Hã? Pode soltar as rédeas Que agora o bicho vai pegar Como é que está a sua vida? Quantas coisas de errado a gente tem feito E a vida está aí pra nos ensinar Como diz o provérbio chinês A gente luta tanto em busca De coisas E quando chega um determinado tempo A gente viu que estamos errado Porque o dinheiro compra a casa Mas não te dá o lar O dinheiro compra a cama Mas não te dá o sono O dinheiro compra o livro Mas não te dá a sabedoria O dinheiro compra o crucifixo Mas não te dá a fé O dinheiro tem comprado até o remédio Mas não tem te dado a saúde Não que você tenha que parar Estacionar Não é nada disso Vá em busca dos seus sonhos Lute Nunca deixe que o medo Atrapalhe os seus sonhos Mas nunca se esqueça Da sua família Dos seus amigos Dos seus pais E de quem te ama Que é a coisa mais verdadeira Principalmente Dos seus filhos Preste atenção, minha gente No que tenho pra dizer Esse fato é muito triste E jamais vou esquecer Existia um cidadão Ganancioso demais Só pensava em poder E em bens materiais Tinha uma esposa mal amada E um filho por nome Juninho A quem pouco dava atenção E jamais dava carinho O pai ignorava a família E só pensava no dinheiro Não tinha morada certa Nem tão pouco para dentro Quantas vezes a mãe ao lado de seu filhinho Passavam Natal, aniversários e outros dias sozinhos O filho às vezes chorava Querendo o pai encontrar E a mãe sempre dizia Querendo-lhe consolar Seu pai está trabalhando Para mais conforto nos dar O pai sempre viajando Por este chão brasileiro Não media as consequências Para ganhar o seu dinheiro Certa vez Um bom dinheiro ele conseguiu ganhar Comprou o carro importado Que ele vivia sonhar E depois de um bom tempo Com a família veio encontrar Chegou em casa no seu carro dirigindo E para sua família foi logo se exibindo Era um carro de luxo da cor azul do céu Que para todos ele mostrava Como se fosse um troféu O filho com saudade Perto do pai chegava Mas ele não dava atenção Nem sequer para o filho olhava O homem só falava do carro Até parecia o louco Depois de algum tempo Resolveu descansar um pouco O pai foi dormir O garoto ficou acordado Olhando para aquele carro Viu uma sujeira do lado Na inocência de criança Querendo o pai ajudar Pegou um balde de água Para o carro lavar Pegou uma bucha de aço E começou a esfregar Depois com simplicidade Foi correndo o pai acordar O homem ao ver o carro todo arranhado Parecia um animal feroz e descontrolado E como um demente Que não sabe o que faz Nas mãozinhas do menino Começou a bater A mãe num quarto Trancada Não podia seu filho ajudar Vendo o pai com muito ódio O garoto castigar O pai mostrando maldade Impedir e não deixava Que a mãe buscasse socorro Para seu filho que ali chorava Três dias se passaram De sofrimento sentido Até que o pai foi consertar o carro Aí o filho pôde ser socorrido O médico deu a notícia Tão triste de se escutar Mãe A mãozinha de seu filho Teremos que amputar Em estado de choque A mãe foi internada E naquele mesmo dia A cirurgia foi marcada Passaram-se alguns dias Eu nunca mais vou fazer você chorar Pois eu não tenho minha mãozinha Para o seu carro arranhar O homem saiu correndo Sem saber o que fazer Com tanta dor e remorso Não queria mais viver Não tinha mais solução Não tinha mais outro jeito Pegou então uma arma E sem pensar Atirou contra o próprio peito Aquele tiro Tirou a vida Em poucos instantes De um homem egoísta Covarde E ignorante Termina essa triste história E espero não ouvir Outras iguais E deixo aqui uma mensagem Para filhos e pais Na vida Na vida Coisas mais importantes Do que bens materiais Ei amigo Se encontrar a minha paixão Diga que eu ainda estou sozinho Morando no mesmo endereço Do nosso último ninho Por favor diga pra ela Que depois que ela se mudou Que eu casei com a saudade Que restou do nosso grande amor Aonde vai essa estrada moço Queira por favor dizer Meu amor foi ontem Mela moço E não voltou pra me ver Pelo jeito não duvido não Até sim que posso ver Que essa estrada termina onde Se começa a padecer Quem me dera que amanhã eu visse A saudade nela se encostar E que ela como eu sentisse Como dói e faz penar Ninguém pode se acostumar Pra onde vai essa estrada moço Pelo jeito não duvido não Até sim que posso ver Até sim que posso ver Até sim que posso ver Que essa estrada termina onde Se começa a padecer Quem me dera que amanhã eu visse A saudade nela se encostar E que ela como eu sentisse Como dói e faz penar Ninguém pode se acostumar Pra onde vai essa estrada moço Queira por favor dizer Meu amor foi ontem Quem me dera que amanhã eu visse Que eu senti Que eu senti Que ela como eu senti Pelo jeito não Eu senti Que 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 eu senti Aqui onde Se começa a padecer Eu deixei minha família, ainda tinha pouca idade Vivia vida conturbada, como se vive na cidade Minha mãe está velhinha, mas de mim ainda tem ciúme Eu entrei na noite escura, escoltado por vagalumes Com a saudade e a distância, o meu orgulho eu deixei E pra junto da minha família, para sempre eu voltei Voltando pra minha terra eu renasci Nos anos que fiquei distante, acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros E ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz do eito perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusões Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto Com o orvalho da noite deste meu lugar Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo, eu sou o sertão Correr pelos campos floridos, feito menino Esquecer as mágoas e os desatinos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvir sabia cantando e a juriti E a felicidade de um bem te vi Que parece dizer meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto Com o orvalho da noite deste meu lugar Ouço um berrante manhoso que ecoa na imensidão Sinto o cheiro da boiada na poeira do estradão Do meu cavalo mestre na lida só resta recordação Me magoa esta saudade do meu tempo de peão Antigamente nem em sonho existia Tantas pontes sobre os rios Nem asfalto nas estradas A gente usava quatro, cinco, cinco eus Pra trazer o pantaneiro no rodeio da boiada Mas hoje em dia tudo é muito diferente Com o progresso nossa gente nem sequer faz uma ideia Que entre outros fui peão de boiadeiro Por este chão brasileiro Os heróis da epopeia Tenho saudade de rever nas currutelas As mocinhas na janela acenando uma flor Por tudo isso eu lamento e confesso Que a marcha do progresso é a minha grande dor Cada chamanda que eu vejo carregada Transportando uma boiada e aperta o coração É quando olho minha traia bem durada De tristeza dou risada pra não chorar de paixão O meu cavalo O meu cavalo relinchando pasto afora E por certo também chora Na mais triste solidão Meu par de esporas Meu chapéu de abalarga Uma brua cá de carga Uma brua cá de carga O berrante e o vagão O velho basto O cinete e o apeiro O meu laço e o cargueiro O meu lenço e o gibão Ainda resta A coiaca sem dinheiro Deste pobre boiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta Sou apenas um peipira E o tema que me inspira É a fibra de peão Quase chorando Embolido nesta mágoa Rabisquei estas palavras E saiu esta canção Canção que fala Na saudade das pousadas Que já fiz com a pionada Junto ao fogo de um galvão Saudade louca De ouvir o som manhoso De um berrante preguiçoso Nos confins Do meu Sertão Ei, Xexênia Esta noite eu tive um sonho Que foi uma coisa engraçada Vi 600 deputados Pegando no cabo da enxada E o povo tranquilo na sombra Olhando e dando risada Esse pinheira danada Que o pobre atravessa Pra sobreviver Vive com a carga nas costas E as dores que sente Não pode dizer Sonha com belas promessas De gente importante Que tem ao redor Quando entrar o pulano Saindo ciclando Será bem melhor Mas entra ano e sai ano E o tal de pulano Ainda é pior Esse é meu cotidiano Mas eu não me dano Pois Deus é maior O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Eita que gente danada Que esquece de vez a palavra cristã Ah, eu queria saber Ah, eu queria só ver É se Deus desangasse E voltasse amanhã Seria um Deus nos acuda Um monte de Judas Querendo perdão Com tanta gente graúda Imporando ajuda Com a Bíblia na mão Mas a esperança é miúda E a coisa não muda Não tem solução Vem tudo que a gente estuda Se agarra e se gluda Rebenta no chão O mundo não acaba aqui O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Ei, treze! Por não saber te esquecer Minha vida virou um tormento Tudo que faço na vida Lembra nossos bons momentos Por você, meu coração Já parou de bater e começou a apanhar Sua foto na minha carteira É o que me faz recordar Agora vejo quanto sofri com a sua partida Você é paixão pra vida toda E desgraça pra toda a vida Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Eu juro que chorei Juro que chorei Juro que chorei Vivo a implorar Mas você não quer Do meu coração Faz tudo o que quer Faz tudo o que quer Mas o tempo passa É de me esquecer Eu sou infeliz Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chegar minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudades Vai querer voltar Mas eu juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei E vai implorar Mas você não quer Do meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Eu sou infeliz Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou O mal que me fez Só espero um dia Chegar minha vez Você vai sentir Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem os meus carinhos Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudades Vai querer voltar Mas eu juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Sou caipira lá do mato E lhe trato de doutor Mesmo sem saber quem é Esse é o meu jeito Meu senhor Respeito pra ser respeitado Sou humilde trabalhador Tudo que tem na cidade Pra matar sua vaidade Foi um caipira quem implantou Eu dou motivo Pra me chamar de caipira Mas continuo Lhe tratando de senhor Eu não me zango Pois não disse uma mentira Pelo contrário Isso até lhe dá valor Sua infância Foi lições de faculdade Na realidade Hoje é grande doutor Não tive estudos Minha escola foi trabalho Desbravando Meu sertão no interior Foi importante Foi importante eu ter feito esta viagem Pois conheci esta frondosa capital Estou surpreso vendo tanta aparelhagem Para o senhor Tudo isto é normal Sou o paciente que o destino lhe oferece Não me conhece como um profissional Lá onde eu moro O senhor se sentiria Como eu me sinto aqui neste hospital Lá eu domino aquele incêndio alastrado Que sempre um raio deixa fogo no espigão Se der um golpe Se der um golpe em um jato bairado Eu sei o lado que a árvore cai no chão Sou especialista em mata burros e porteiras Sei a madeira que se usa pro morão Vamos comigo Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto Onde o trabalho também é uma operação Todas as vezes que me chamam de caipira É um caíno que eu recebo de alguém É uma prova que a pessoa me admira E nem calcula o prazer que a gente tem Doutor, agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira na cidade Mas lá no mato eu sou um doutor também Certa vez estive viajando por esse Brasil afora Quando me vi no sertão Numa estrada de chão Era tarde umas três horas De repente meu carro quebrado Fechei os vidros Deixei ali encostado E ajuda eu fui procurar Quando eu vi uma casa ali perto O lugar era deserto Pelo trilho comecei a andar Fui chegando devagarinho E quando vi estava pertinho Por ajuda fui gritando A casa parecia abandonada A porta não estava trancada Eu abri e fui entrando Na entrada logo vi que alguém morava ali Pois tinha uma cama velha Duas panelas na prateleira Num canto um banco encostado O fogão de lenha do lado E a moringa era a geladeira De repente ouvi um gemido Entrei e vi um velho caído Que me disse com a voz estremecida Meu filho, sente aqui do meu lado Só ouça, fique calado A história da minha vida Eu era um rapaz faceiro Era o rei dos boiadeiros Tinha vida pra dar e vender Na viola eu era um açoite E trabalhava de noite Só não sabia ler e escrever Me apaixonei por uma moça Chamada Tereza E no dia do nosso casamento Dançamos até noite adendo E eu fazia os meus planos Vou construir nossa casinha Criar gado, criar galinha Nem que demorasse muitos anos Mas aí veio a tristeza A minha querida Tereza O filho não pôde suportar Foi sentindo a dor do parto Que aí nesse mesmo quarto Ela partiu e com Deus foi morar Fiquei eu e o menino Tracei ali o seu destino E jurei a ele estudar Nem que eu tivesse o sacrifício Se fosse pro seu benefício Até sangue eu ia derramar Mas quem tem Deus não se apura Mesmo levando uma vida dura Eu não podia me queixar Eu era muito valente O menino inteligente Arroz e feijão Nunca ia faltar Me lembro como se fosse agora Ele chegando da escola No último dia do ano E com sua simplicidade me disse Pai, eu quero entrar na faculdade Pois é esse o meu plano E se foi para a cidade grande Me deixando aqui tão longe Para vencer no seu futuro Eu fazia economia Trabalhava noite e dia Para manter o seu estudo Se passaram quatro anos Iam na roça lutando Numa vida muito dura Mas ao céu eu agradeci Pela graça que recebi Pois chegou o dia da sua formatura Vesti meu terno de estopa Eu não tinha outra roupa No meu pé Meu velho sapatão Com as unhas sujas de terra Pulei vale e cruzei serras Para ver meu filho receber a sua formação Fui chegando na cidade E com a minha simplicidade No salão eu fui entrando Quando vi meu filho do lado Tava bonito, tava arrumado E pro seu lado eu fui andando Eu fui com os braços abertos Mas na hora ele saiu de perto Com uma cara risonha Criticou minha roupa velha As unhas sujas de terra Falou que de mim estava com vergonha Foi embora E me deixou ali num canto Dos meus olhos escorreu pranto E no meu peito uma grande dor Pois ali me desprezava Quem eu tanto ajudava Do fundo do meu amor Fui saindo do salão Cruzei aquela multidão Com peito cheio de tormento Então voltei pra essa casinha Pra tocar minha vidinha E esquecer meu sofrimento Hoje, hoje estou velho eu sei De tanto que trabalhei Da minha dor que mais parece uma ferida O meu filho eu não vi nunca mais Hoje deve ser doutor o senhor dos tais E eu aqui no fim da minha vida Mas vá Parte agora E se um dia encontrar meu filho Por essa estrada fora Diga a ele que aquele terno de estopa Que eu usei no dia da sua formatura É o mesmo terno que usei No dia que me casei Com aquela que morreu para lhe dar a vida E é com ele que eu vou para a sepultura Diga também que foi com aquele velho sapatão Que eu trabalhei e tirei desse chão O sustento do seu futuro E as unhas sujas de terra Representam o anel de formatura De quem nunca teve estudo E por fim Diga a ele que eu lhe perdoo Que por Deus eu lhe abençoo Não reclamo a minha cruz Foi tão grande meu sofrimento Mas não se compara em nenhum momento Ao sofrimento de Jesus E aí E aí E aí Amém.